O Jornal Informativa NET com o quadro Informativa NET SPOL com Jonathan Guilherme, uma entrevista exclusiva. Fala Jonathan! Fala Jonathan! Bom dia, galera. Bom dia! Bom, estamos aqui no Rio de Fran de Janeiro, para um super começo agora com gente boa. Nós são do Bayern Sports. Tem muito amassado, gostos de dizer, gostos de dizer, gostos de dizer, gostos de dizer, gostos de dizer. Estou bem, e você? Não, mas você não gostaria. Vem cá, como está depois que você passou do Bayern Sports. Sensação massa aí, velho, porque a entrevista é sobre os patrocínios aí, pô, tá ligado? Aí fica bom, velho, fica bom, é bom aprender o esporte, é bom você praticar o esporte, velho. Então, eu olhei no TP, você vai ser homem com a sala do outro de outubro, não tá ligado, né? É. E contra quem vai ser? Você sabe quem, mano? Não, mas na hora lá, pô, é tipo uma votação, tá ligado? É outra casada, cada na hora. Com fé em Deus, aí eu tô lá, velho, quem puder comparecer lá, pode ir lá, velho. Não tem entrada? Que graça. Ah, 0800, eu comecei de volta. Sim, eu patrocino, como é que tá? Você tem um patrocínio? Boa, por enquanto não, você tá querendo arranjar aí, você ser chicão. Olha, fala assim, você ser chicão, beleza, no mercadinho da sua rua, eles dão, você fala, você conversa com eles, eles dão, eu comecei assim, e hoje eu tô completando arte. Paulão, tá ligado? Então, é que eu não esqueço. Bom, João, eu quero te dar um presente. Eu soube que você é fã de Maurício Shogun. Eu sou mesmo. Então, falou, levante. Bom, João, eu soube que você é fã de Maurício Shogun. Eu soube que você é fã da gente aqui agora, sempre pra terminar. É, Jorge, o que você tem que dizer aí desse fã aqui? Treinar duro. Só isso. Um grande fã. Valeu. Valeu. Alegria, já usa? Tá. Tá, então assim. É, eu quero falar uma coisa, depois o Jorge vai complementar. Esporte, galera, não é chegar. Ah, eu sou atleta, não sei o que. Não, você pode chegar e treinar. Mas é como o Jorge, como a mim. Tem luta marcada. Eu tenho luta dia 23 de novembro. E ele tem dia 23 de outubro. Assim, como ele me convidou fora das câmeras pra ser o corne dele. Nós vamos ver esse fã, Jorge. Eu sei. Pô, tem como você ir lá? Eu vou. É uma honra, pô. O cara de mim, me assinei. Ir lá, né? Não, 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 não. Não, 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 não. É verdade, você tá na chapa. Obrigado. Então, eu vou no outro lado pra não aumentar. Galera, vocês que estão aí pra fazer esporte, esporte, vá, é bom. Saúde. Não use drogas. E... O que eu posso dizer? Esporte é a melhor coisa que tem, depois de sua comida, seu estudo, tudo. Então, eu deixo a palavra cenário para a Geona. Esse cara que vai lutar agora de atuação de outubro. Eu quero que você esteja lá. Sua comida é sua. Vem com ela, vem com ela. É sua. Vem pra conhecer. Pra que treine a Jiu-Jitsu, a primeira vez que eu veste um kimono muda a história de vida toda. É um conceito, é ganhar humildade, respeito e mais e mais. Perseverança e mais e mais, cara. Por isso. Treino. Treinador, velho. Se você quer começar aí, treinar. Bom. Tenho certeza, um dia. Mr. Worst Wolfen. Eu não sei falar inglês, galera, mas... Eu sei. Não sei nada de falar. É, por não cop, mas... Jiu-Jitsu, já. Valeu, já. Um abraço, galera. Informativo Net. Jornalismo de credibilidade pra você. Jornalismo de credibilidade pra você. Jornalismo de credibilidade pra você.